E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse novo formato de vídeo. Antes de mais nada, eu quero desejar um feliz ano novo pra vocês, que nesse ano de 2022 todos os seus objetivos e todos os seus sonhos possam ser realizados. E também desejo a todos os nossos amigos fotógrafos e filmmakers que esse ano seja gigante para todo mundo que trabalha na fotografia e no cinema. Mas voltando ao assunto do vídeo, eu vou explicar pra vocês aqui algumas coisas sobre esse novo formato. Fizemos uma enquete ano passado no nosso Instagram e fizemos umas perguntas para vocês. O que vocês gostariam de ver no nosso canal e ver no nosso Instagram? Esse vídeo é o primeiro da nossa lista de muitos que vão vir por esse ano explicando algumas coisas que possam ajudar tanto os nossos amigos fotógrafos e nossos amigos filmmakers. Mas falando sobre o título desse vídeo, quais são os tipos de equipamentos que você pode adquirir para você iniciar na sua carreira fotográfica? Eu selecionei alguns equipamentos iniciais pra você começar a decolar esse ano de 2022 na carreira fotográfica e eu vou falar pra você quais são eles. Muitos clientes perguntam qual tipo de câmera eu posso comprar. Muitos optam por DSLR, por mirrorless ou também por câmeras profissionais. Vamos pensar da seguinte forma. Você quer levar algo que seja muito fácil de ser utilizado e que tem uma qualidade incrível. Então eu vou te indicar a Canon SL3. A SL3 é uma câmera DSLR que tem em seu kit uma lente 18-55mm SSTM que pode filmar em 4K e tem uma entrada para microfone externo. O que é o STM dessa lente? É uma tecnologia que ajuda a tirar ótimas fotos e fazer vários vídeos ainda melhores. Porque essa tecnologia STM é chamada de motor de passo que permite a lente focar suavemente em silêncio quando você grava vídeos. Pronto, eu te indiquei a melhor câmera do mercado hoje pra você poder levar pra sua casa. E vamos lá. Como eu vou tirar fotos e como eu vou armazenar essas fotos? Logicamente eu vou te indicar o cartão de 32GB da SanDisk, o Xtreme, que tem 90MB por segundo de gravação. E eu vou te dar uma dica muito importante. Sempre se certifique que você está levando um produto original. Muitas pessoas na rua ou até mesmo em qualquer outro tipo de plataformas ou marketplaces você vai encontrar esses tipos de cartões, mas eles são falsificados. Cuidado onde você compra. Às vezes você vai comprar num lugar mais barato, você leva pra sua casa e na hora que você vai exercitar o seu trabalho, filmar um casamento e de repente, do nada, suas gravações sumiram. E você sabe como é chato devolver o dinheiro para o cliente e também não entregar aquele trabalho com que a gente foi contratado pra fazer. Beleza, Lucas? Tudo bem? Você tirou minha dúvida sobre isso tudo. Mas eu sou um cara que vou trabalhar com eventos à noite. Um casamento, uma balada, seja lá o que for. E o flash da câmera, ele não é um flash que vai suprir aquela necessidade de colocar a luz no local certo ou preencher a luz que falta naquele lugar. Cara, tô precisando de um flash. Muitos perguntam se os flashes funcionam com essa câmera, porque ela não tem o quito-pino central. E eu te digo que esse aqui que eu vou te indicar funciona sim. O flash que eu vou te indicar é o Godox V1C, que de longe é a melhor opção do mercado hoje em flashes para câmeras DSLR. Por ser muito potente e também ele não precisa de pilhas. Ele tem uma bateria interna que você pode retirar e recarregar ela. Poxa, beleza. Ótimo. Cara, mas eu também quero um tripé para eu poder utilizar e sair por aí fotografando ou filmando na rua mesmo. Às vezes eu quero fazer um trabalho de timelapse, eu quero fazer um trabalho de stop motion, alguma coisa que seja totalmente ativa para mim. Eu vou te indicar dois tipos de tripés que você pode utilizar no seu dia a dia e nos seus trabalhos. Esses dois tripés são da mesma marca que é a King Joy. E eu vou te indicar o VT910 e o AT228. O VT910 tem uma cabeça panorâmica para vídeo e é ideal para filmes. Ele suporta até 5kg de peso e tem a sua altura máxima de 1,45m. Já o AT228, com a sua cabeça bowhead, que suporta um peso de 8kg, foi feito totalmente de alumínio e tem a sua altura máxima de 1,53m de altura. Pô, fechou, beleza, me ajudou, já me tirou dúvida do que eu quero. Mas, cara, eu também quero fazer a captação de áudio de algum serviço que eu estou fazendo. E como é que eu vou fazer essa captação de áudio? Não tem problema. Existem dois tipos de microfones que você pode utilizar. Se caso você está gravando um casamento, você está gravando a festa, ou está gravando alguma coisa de longe, um depoimento do noivo para a noiva, eu vou te indicar um microfone Shotgun e depois eu vou falar do Lapela. Então, do Shotgun, eu venho falar do microfone da Maman, que é o Mic 06. O Mic 06 é feito totalmente de alumínio e tem uma resposta de frequência de 10hz a 16.000hz. Esse microfone é pequeno e pode ser levado de um lado para o outro e também não vai ocupar tanto espaço na sua bolsa. Pronto, agora vamos falar sobre microfones Lapela. O que é o microfone Lapela? Para que ele é utilizado, Lucas? Os microfones Lapela são bem utilizados para se você faz algum tipo de trabalho, como entrevista, documentários, se você trabalha com vlogs, se você trabalha com videoaulas, o microfone sempre vai estar longe da câmera e o som sempre vai ser um pouco mais limpo. Mas eu vou te indicar o LensGo DM2. O microfone Lapela da LensGo DM2, homodirecional, tem uma qualidade excelente. Ele também contém um cabo de 6 metros de comprimento. E outra, ele também pode ser utilizado para smartphones. Ele é muito bom, a sua captação de áudio é muito limpa e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de levar ele também para a sua casa. Lucas, iluminação. Está faltando iluminação no meu kit, beleza? Eu vou te indicar esse Double LED da Maman. Double LED da Maman é muito interessante de ser utilizado, porque você pode fazer vários trabalhos criativos com ele, porque ele tem dois tipos de LEDs no próprio corpo. De um lado, nós vamos ter várias luzes RGB, onde você pode utilizar da melhor forma criativa que você quer fazer o seu vídeo ou as suas fotos. E do outro lado, nós temos LEDs Bicolor, que vão de 25.000 Kelvin a 9.000 Kelvin. Esse cara é muito legal de ser utilizado, porque ele tem um ímã dentro dele. Então você pode prender ele em qualquer tipo de superfície metálica que ele vai instalar. E assim você pode fazer suas fotos ou seus vídeos da forma mais criativa do mundo. Pronto, Lucas. Eu tenho todos os equipamentos. Onde eu vou guardar esses equipamentos. Nós temos aqui na loja uma bolsa onde você pode colocar todos esses equipamentos que eu tenho certeza que você já está levando para a sua casa. Ela cabe a sua câmera, cabe a sua lente, cabe o seu flash, cabe o seu LED e também os seus filtros. Ela só não vai caber os tripés dentro dela, mas não fica preocupado, porque os tripés também vão com uma bolsa de transporte. E aí, você gostou desse formato de vídeo? Se você gostou, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e principalmente o seu comentário. Deixe seu comentário do que você quer ver nos próximos vídeos, onde eu posso te ajudar e onde eu posso te indicar os melhores produtos e também as melhores opções para sanar a sua dúvida. Quer aparecer no nosso próximo vídeo? Eu vou pedir para você ir lá no nosso Instagram e você começar a nos seguir, que eu vou fazer um post essa semana sobre criação de conteúdo. E se o seu comentário for escolhido como tema para vídeo, ele vai aparecer aqui no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.